Música Estamos em Campinas, a população está aqui vindo trazer para o Eduardo Bolsonaro carinho, apoio, trazendo aqui a esperança do povo brasileiro, famílias inteiras, muitas crianças. Música Alguém tentou entrar aqui, alguma coisa estranha? Quem está aqui? Alguma coisa aconteceu aqui, um tumulto aqui. Música Tiraram o Eduardo, aqui ó. Segurança tiraram o Eduardo. Música Bom, vamos ficar longe aí da parte ruim. Vamos lá para o outro lado lá. Tiveram que tirar aqui o Eduardo Bolsonaro. A gente pegou ao vivo aqui, né? Acompanhamos ao vivo. Estava um clima de festa, tudo tranquilo. E aconteceu aqui alguma coisa. Os seguranças já foram para cima de uma pessoa. Ele vinha contornando um veículo. O Eduardo estava encostado no veículo. E eu sei que fecharam em volta dele lá um pessoal. E os seguranças tiraram o Eduardo. E levaram o Eduardo Bolsonaro para bem longe, né? Tiraram do tumulto, né? Estava uma sessão bonita aqui de fotos. Muitas famílias, crianças, muitas crianças aqui. Uma fila imensa. Acabou até a fila. Enfim, olha só, olha só. Deixa o cara sair fora. Olha só. Olha só o climão. É, o climão. Olha lá, a segurança toda pronta para agir, ó. Seguranças toda armada lá, pronta para agir, ó. Máquite. Ináquite. In fingertip. Apenas aqui. Repetimos umomão para agir, né? T é afim! T é afim que é como se torna ahausos horários? Certo? Está dano?